A escassez de água, aliada à necessidade de economizar cada dia mais esse bem tão valioso para a sobrevivência humana, tem atraído diversos estudos, técnicas e experiências. Na reportagem a seguir, conheça um projeto desenvolvido em areal, que transforma água imprópria para o consumo em água potável. Pode parecer mentira, mas a água contida nesses dois recipientes é a mesma. Vinda deste tanque de pedra na zona rural de areal Agreste Paraibano. A diferença que pode ser visível na cor é que uma não passou por tratamento, está cheia de lodo. E a outra foi filtrada num processo simples, com apenas uma garrafa PET e algodão. Uma maneira bem simples, onde a pessoa pode fazer esse filtro, seria uma pré-filtração e depois fazer a filtração no seu filtrozinho de cerâmica, no seu domicílio. O processo pode ser feito com outros tipos de materiais, como filtro de papel para café, pedras e areia. Após a filtração, é preciso fazer a cloração da água, com duas gotas de hipoclorito de sódio por litro. As técnicas, usando material simples e acessíveis, foram repassadas a agentes comunitários de saúde e vigilância ambiental do município de Areal. A ideia é que eles sejam multiplicadores das técnicas que possibilitam melhoria na qualidade da água para o consumo humano. Esse conhecimento a gente vai levar para a comunidade, para as crianças, para a comunidade escolar e com quem a gente convive. O município de Areal é abastecido hoje através de carros pipa, de cisternas ou de tanques. Por isso, a importância de alternativas para tratar a água que chega às famílias. O curso, promovido pelo projeto Rio Mamanguape, da Petrobras, vai passar por oito municípios do Brejo e Agreste Paraibano. O ideal é que a gente tenha um manejo correto desses recursos. Pensamos exatamente nos agentes de saúde comunitários, de endemias e da vigilância, porque eles atendem um número maior de famílias, podendo ser multiplicadores das ações que a gente pode desenvolver junto com eles, experienciando tudo isso.